O Zé, na verdade, eu estava gravando um CD, estava gravando no Rio de Janeiro, gravando um CD com o Lincoln Olivetti, que é o cara, ou é o cara, o cara, eu fiz alguns trabalhos com ele, eu gosto muito dele, e nesse CD eu estava gravando lá essa música que se chama por eu ter me machucado, e o Zé também estava fazendo um trabalho lá, aí ele ouviu a música e se encantou pela música, aí eu dei a música, meu lance é mais, um lance de compositor, assim, então eu dei a música e o Zé tem um timbre lindo cantando, ele valorizou muito a minha música, foi muito legal. Vamos lá. Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Que se acaso eu me envolvesse só seria de momento Que jamais em tempo algum iria acreditar de novo Que ninguém teria amanhã de ferir meu sentimento Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se afossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Quase, quase me perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Quase, quase me perdi Quase, quase me perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci O amor mais lindo que já conheci Quase, quase me perdi O amor mais lindo que já conheci Quase, quase me perdi Ou ter me machucado